E aí, pessoal? Tudo em ordem? Eu sou o Manassés Filho e este é Alda C. Júnior. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão assistindo ao nosso terceiro Drops do Comic Show. E eu agradeço a todos vocês que estão nos vendo mais uma vez. E agradeço também ao Band News, a Rádio Band News, que entrou em contato há algumas semanas para falar com o diretor do nosso programa, o Dazley Ribeiro, a respeito do livro que ele escreveu, que é O Escudo Manchado, em que ele aborda desde a criação, desenvolvimento e os momentos mais atuais do Capitão América. E agradeço também, ou melhor, agradecemos... O NBCHQ botou uma nota essa semana. Valeu, hein, Cidão? Obrigado mesmo aí pela referência aí. A gente conseguiu aí boas visitas, boa repercussão junto ao pessoal. E agradeço também ao pessoal do Farracine, que entrou em contato conosco para fazermos... Vamos fazer uma matéria sobre a gente, vai sair na edição número 12. Pois é pessoal, estamos aí mais uma vez com vários e-mails, mensagens que chegaram para a gente. Nós agradecemos aí a participação de todos que estão lá no YouTube fazendo comentário sobre os vídeos da gente, gostando das participações aí. Agradeço, peço que continuem. Agradeço, pessoal, a nossa amiga Garota Senna, gostaria que inclusive ela se identificasse, para a gente ficar sabendo. Agradecemos também ao Danilo, que disse que gostou muito do programa, disse que vale a pena, a periodicidade está com a coisa que tem que ser resolvida. E ainda sugere uma entrevista com o Chico. A entrevista com o Chico a gente já fez e vai entrar aí nesses próximos vídeos. E aí pessoal, olha, não vou falar de Matrix, vou falar de duas coisas que eu vi aqui, que é o Peter Beige. E eu me batei o soldado do Peter Beige, porque a Via Letra lançou o Ódio, né, a primeira edição do Ódio, que é muito bacana, é um quadro underground, de primeira linha. E outra coisa também que eu estava vendo era o David Latham, que é o cara que fez o Balas Perdidas, que foi lançado também pela Via Letra e também não está no mercado. Então fica, né, o nosso pedido de ódio do Peter Beige. Mas vale a pena comprar a Matrix? Oi? Vale a pena comprar a Matrix? Não sei, eu não li. E Graffiti, uma revista de lei de centro e ocultura, que é lá do BH, que foi uma amiga minha, a Cecília que me mandou, que ela estava lá em BH produzindo Estudante Cinema. E essa revista é bem bacana, é uma revista Mix, está no número 18, no próximo mês, em junho. Vai ter o número 19 e ela difunde, faz experimentações com histórias em quadrinhos. Assim, são várias pessoas, vários quadrinistas, daqui de todo o Brasil, de fora também. Ganhou vários prêmios do HQ Mix, certo? E o site é bem bacana, o site tem, falando sobre a história da arte em geral, tem alguns quadrinhos também. E fica uma dica aí, que é o 76% quadrinho Graffiti. Dica supimpa de quadrinhos. Mother Sara, um texto de Katsu Hirotomo e desenho de... Nagashu, sei lá, alguma coisa aí. Não sei como é que diz esse troço. Nagashu. É, que seja. Mas merece ser conhecido, infelizmente não foi publicado aqui no Brasil. Foi publicado só lá em Portugal, pela Meribérica. E eu faço aí com... faço uma chama geral aí de todos aí, que são leitores de quadrinhos, pra gente perturbar a porta dos leitores e publicar isso aqui. É um excelente material, são sete volumes. Lá em Portugal também não saiu completo, só saíram três edições. E vale a pena. A história é em cima da personagem da Sara, que acaba num futuro aí, tendo que fugir da Terra junto com várias outras pessoas, porque tem um problema de radiação. Existe um problema de guerra civil na nave em que eles estão, e ela volta até porque se perde os filhos e volta na procura deles. E aí passa por N coisas, situações de calamidade, de problemas, enfim. Vale a pena, é excelente, clima vertiginoso, parece cinema. Vale a pena, hein? Mother's Day. É, depois do... do... da palhaçada, né, do Lex Luthor do Brasil, o José Serra, ele devia pegar justamente esses quadrinhos agora que estão saindo, que são adaptações literárias, que matava dois coelhos com uma cajetada só, né. Matava a criançada pra descobrir Machado e Assis e José de Alencar, essas coisas, e matava a sede de divulgar e difundir os quadrinhos nacionais. Uma boa pedida é justamente o Pagode da Promessa, que é adaptado... é, justamente a peça do Dias Gomes, adaptado pelo Guazeli, né, que tá saindo pela Gi, que antes eles tinham lançado o do Machado e Assis, o alienista, dos irmãos gêmeos, o Ba e o Mu, e que ganhou até o prêmio Jabuti. Aí a Gi tá lançando agora esse segundo, que é o Pagode da Promessa, que também tem um filme do São Duarte, se você quiser assistir, é muito bacana, e ganhou a Palma de Ouro em Cannes. E agora a editora Ática tá lançando o Guarani, que é o do Luiz Gê, a volta do Luiz Gê, que ele ficou quase 20 anos afastado, foi lá pra Inglaterra, voltou, fez doutorado e tudo mais, tava muito afastado dos quadrinhos, e ele é a volta dele adaptando o Guarani, da editora Ática. É, a bomba, 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 né. A bomba da semana é justamente a Pixel, pegou e foi fazer a coitada da Luluzinha crescer, ela pegou, fez meia chapinha, e virou a Luluzona, Luluzinha Tim, que é uma forma meio de mangalizar também, e confrontar a turma da Mônica Jovem. Luluzinha, um personagem que não foi criado aqui, dos anos 30, né, foi criado pela menina como é o nome dela? Não sei, mas, cara, tem lá, imagina. E a Pixel agora inventou de fazer uma coisa made in Brasil, com artistas aqui do Brasil, liberaram lá os direitos e foram fazer a Luluzinha Tim, cara. Ora, o que eu me indago mais ainda é o seguinte, todo mundo cresce, né, ela tem uns 15 anos e tudo mais, tem aí, ela não parece um pouco com o que ela é, não parece nada com o que ela é, né, ela tá segurando pra dizer, olha, eu sou a Luluzinha e tal. E o Bolinha emagrece? Agora é o seguinte, ele vai ser chamado aí de Bolinha? Ah... não sei. Talvez seja chamado de Bola, já que o Cebola virou Cebola... A Cebolinha virou Cebola, né? É, mas ele é magro, anoréxico. Vamos, né? Tá sabendo o que vai acontecer? Não. É, no... das tiras lá do Homem-Aranha? Vai, fala aí. É o quê? Que a Mary Jane vai casar, já voltou a ser casada com o Homem-Aranha? Isso, as tiras não estão ali. Mas aí, no dia 23, ele acordou de um sonho nas tiras. Ah, foi mesmo? Foi. Boneco do Moniatozinho. Procurem a nossa comunidade, a comunidade da Comic House, a comunidade do Comic Show, e comecem a participar também, colocando sugestões, comentários lá nos posts. Então, o Face é pra isso. Nosso e-mail tá aí, o Twitter tá aí, tá tudo aí. Então, pronto. Vamos embora, até o próximo. Tchau. Comic Show, até a próxima. Me diz uma coisa, boneco. Você tá sentindo o Drops? Ele abre a boca comigo, ele faz. Peraí, vai, vai. Peraí, boneco, me diz uma coisa. Tá sentindo o Drops Comic Show aí? Ah, carta de manassés. Pá, 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 pá. Sai daí, mano.